Onze horas em ponto no Rio, bom dia Rio, bom dia noventa e três, bom dia Brasil, bom dia planeta, Rosaninha volta amanhã às oito horas da manhã ao lado do Maltinha Júnior e o debate noventa e três tá chegando. Quero começar deixando com você mais um trecho das sagradas escrituras, a palavra de Deus pra sua vida, pro seu coração, é tão bom quando nós lemos a Bíblia, estudamos a palavra do senhor, examinamos as escrituras, começando aqui hoje no capítulo sete de Hebreus a partir do versículo onze. Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou o serviço ao altar, pois evidente que nosso senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituindo, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. noventa e três FM está entrando no ar debate noventa e três Realização noventa e três FM, um oferecimento Pleno Ponto News, um olhar diferenciado além da informação. Apresentação, J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala, J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, minha gente, nessa quarta-feira, dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezessete. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site. WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Fale com noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. É, minha gente, as notícias estão rolando, o debate tá chegando, vamos conversar sobre vários assuntos e agora vamos ouvir a nossa repórter Elisângela Salaroli. Bom dia, Elisângela. Bom dia, J.R. Vargas, debatedores, ouvintes da noventa e três Ligate. No debate noventa e três, o Ministério da Justiça decidiu agora há pouco que o ex-governador Sérgio Cabral vai ser transferido ainda hoje para o presídio federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A transferência atende a um pedido do Ministério Público Federal feito durante audiência na décima terceira vara federal do Rio quando Sérgio Cabral, além de confrontar o juiz Marcelo Bretas, revelou conhecer detalhes pessoais da família do magistrado quando revelou que a família dele tem um ramo de bijuterias, o que foi interpretado como ameaça velada. O ex-governador Sérgio Cabral já foi condenado em três sentenças envolvendo corrupção e já soma setenta e dois anos de prisão. J.R. Vargas. Ele vai mudar para o Mato Grosso. Presídio federal de Campo Grande. Já foi, já foi. Vai ainda hoje. Campo Grande. Campo Grande. Um abraço para os nossos queridos ouvintes em Campo Grande, nosso carinho, nosso respeito a cada um deles. É isso aí, fica clara que a palavra sobre esse assunto. A nossa poderosa Rosane Félix fez ontem um vídeo muito legal, muito legal o vídeo que ela fez, cantando em casa e numa administração diretamente para o juiz Marcelo Bretas, onde todo mundo ficou emocionado, tá bombando aí, vamos ver o vídeo, compartilhar, porque realmente é um momento especial da nossa história política e da nossa história que envolve a polícia, minha gente. Quando política e polícia andam juntos, o negócio, o carro pega, o negócio fica animado, hein? Então, um grande abraço para você que está acompanhando a gente hoje aí. Muito bom dia, quero ver a sua opinião. Você acha que essa mudança do ex-governador para o Mato Grosso é uma boa para o Rio? Pergunta você do Mato Grosso. É uma boa para o Mato Grosso? Eu quero ver a sua opinião aí, a sua participação. Os ouvintes caminhando conosco aqui no nosso debate noventa e três de hoje. Sempre muito bom ter a sua opinião, sempre ligado aqui no nosso debate noventa e três de hoje. Aliás, o querido pastor Hélio André, informe-nos por gentileza, a hora certa aqui no nosso debate noventa e três de hoje, pastor. Onze e cinco. Repita. Onze e cinco. Estamos juntos no debate noventa e três. Muito bem, minha gente. Começando aqui com esse tema. Sou casada, tenho dois filhos maravilhosos, mas não consigo me sentir feliz. Eu vivo em estado de tristeza e apenas alguns momentos de alegria. Tudo começou no meu passado, quando meus pais me criaram dando apenas comida, o que para eles era o suficiente. Eu fui muito humilhado e hoje me considero uma pessoa frustrada, que não conquistou nada e que ainda por cima teve filhos bem cedo. Como lidar com a frustração de ter feito escolhas erradas na vida? O que fazer quando não conseguimos encontrar graça, alegria e cor na vida que temos? Qual o segredo para viver bem, sem frustrações e arrependimentos? Eu pergunto a você, ouvinte amado ligado no nosso debate noventa e três, querendo ouvir inicialmente aqui a pastora Carla Regina. Pastora, a nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem-vinda. Que pensa, querida irmã, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes e debatedores aqui à mesa. JR, é inevitável a frustração sendo aqui analisada na vida dessa querida ouvinte. A frustração normalmente se dá quando nós temos uma expectativa exercebada acerca de outrem ou de algo que não se dá da forma como esperávamos. Em contrapartida, o sucesso da vida é baseado justamente em como nós vamos lidar com as frustrações da vida. É inevitável uma vida sem frustração. Ela vai acontecer. Agora, como lidar com isso? É a grande questão que a gente vai aqui desenvolver. É, e acontece que a pessoa, às vezes, ela tem uma frustração. Por exemplo, ela está dizendo aqui que tem filho cedo. Ela começa dizendo que eles são maravilhosos, né? Depois ela começa... Sim, vou perguntar o pastor mais jovem da mesa, o pastor José Magalhães Furtado. Obrigado aí pelo jovem. A pessoa está frustrada porque tem filho cedo. Eu não quero entrar na intimidade de ninguém, não é? Mas para ter filho cedo tem que... Não é, pastor? Não vou falar, nós não vamos falar sobre esse assunto aqui, mas... Não é? Porque se não, né? Não é isso, pastor? Porque se não, não, né? Se não, não. Mas se... Aí vai, né? Acontece. É. Eu até diria que... E ando falando por aí na medida da possibilidade... Que o homem tem um papel fundamental... Na... Se ele quer ter filhas com êxito... Porque as filhas se miram no pai. E quando vai arranjar um namorado, um noivo, um esposo, não sei mais o quê... Como o filho se mira na mãe. Então, se o pai é uma torre... É um sustentáculo... Certamente essa moça vai fazer uma boa escolha. Agora, quando não é, infelizmente... É. Pastor Lélio André, concorda? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores da mesa. Bom dia, você ouvinte. Sempre ligado na melhor, né? Aqui é um caso... Muito típico de pessoas que estão conectadas ao seu passado, né? Você vê que ela se reporta... Reporta aos maus tratos que sofreu com os pais... É... Pelo fato da humilhação... De que os pais lhe davam sua alimentação básica... E lhe impunha essa alimentação básica... Como se fosse um troféu, né? Você tem que dar graça a Deus porque eu estou te alimentando. De maneira que... Ela fala do presente, mas se reporta ao passado. Ela está presa ao passado. Ela fala da alegria de ter filhos maravilhosos... Mas logo em seguida, ela toca nos pais. Né? E é um caso muito... Muito peculiar... Quando a força da figura paterna dos pais e da mãe... Interfere no futuro de uma pessoa. Para mim, essa irmã, não sei... Essa ouvinte... Ela precisa elaborar essas questões... Que lhe prendem porque ela ainda não conseguiu... É... Viver no presente sem que o passado interfira... De fato que o futuro para ela fica não promissor. Índio da Costa, bom dia, bem-vindo. O que pensa você sobre esse tema... Já partindo... Das palavras anteriormente ditas pelos seus colegas de mesa. Bom dia a todos, aos nossos queridos ouvintes... Aos colegas da mesa... O nosso pastor J.R. Ela tem uma oportunidade enorme pela frente. Você veja só... Que como falaram aqui já na mesa... Ela está lidando com o passado. Mas na vida... Tudo aquilo... Que você sofre... Ou que você comemora... É... Não está ligado diretamente ao fato. Está ligado à forma como você lida com aquele fato. É como você vê aquilo. Você veja só... Uma criança que foi humilhada... Uma criança que se sentiu humilhada. Ela superou... Ela teve dois filhos... Ela é casada... Quer dizer... Ela tem uma vida aparentemente estruturada... Porque ela está casada... Né? Ela se considera frustrada... Porque... Ela está olhando talvez para trás... E remoendo esse passado. Né? E só saber... Entender... O que estava errado... O que não foi feito de forma adequada pelo pai ou pela mãe... Já é uma bênção para ela... Para ela não reproduzir isso... Com os filhos dela. Então... Eu queria dizer para esse ouvinte... Que é preciso olhar para frente... Que vale a pena... É... Repensar... Reconsiderar... Essa sua percepção dos fatos... Porque os fatos... Eles são... É... Apenas fatos. É como você lida com eles... Que faz a sua vida... Ser uma vida muito melhor... Do que a que você hoje está considerando. E como a pessoa acha graça... Quando ela só consegue perceber frustração... Tristeza... É... É... Esse tipo de amargura... De coisas que não tem jeito... Se está lá atrás... Se está no passado... Se já foi vivenciado... Isso... Como é que a pessoa pode deixar isso tudo para trás... De verdade... Mas de verdade mesmo... E encontrar graça... Olha... Essas palavras são excelentes... Graça... Alegria... E cor... Na vida que temos... O que pensam os debatedores? A grande preocupação é quando a gente supervaloriza uma coisa em detrimento da outra... Então a gente aqui falou e eu repito... Todo mundo passa por problema... Problema todo mundo tem... Frustrações em alguma área da vida... Todos já passamos... Agora... A forma como lidamos com isso... Vai depender muito... Do que a gente quer avançado... Quanto a gente quer ir para frente... Tem pessoas que se prendem... Psicologicamente falando... Isso é fato... Tem pessoas que se prendem ao sofrimento... Que curtem o sofrimento... Que curtem a dor... A decisão de romper isso... É inevitável... A Bíblia tem uma série de exemplos... De pessoas que se frustraram em alguma situação... A Ana é uma das tais... Primeiro Samuel 1... Então uma madre foi encerrada... Ela só chorava... Ela não comia... E o Cana está ali... Eu não te sou melhor do que 10 filhos... Mas chegou um momento... Capítulo 1, versículo 9... Que a Bíblia vai dizer... Então Ana se levantou... Ou seja... Ela decidiu... Ela chorou amargamente... Tudo que tinha para chorar... E quando ela vota com Deus... Ela está dando ali uma mensagem... De que agora... Mais do que Samuel... O Deus de Samuel era mais importante... Então... Tem que chegar um momento crucial... Na vida de toda pessoa... Onde ela decide... Eu vou me levantar... Eu vou romper... Essa decisão depende muito mais de nós... Do que de qualquer pessoa ao nosso redor... E também depende de... De que posição Deus ocupa... Na nossa vida... Porque o convite do Eterno é esse... Vinde a mim... Você está fraco... Está oprimido... Eu vou te aliviar... O meu julgo é suave... O meu fardo é leve... Então a posição que Deus... Ele se encontra na nossa vida... Também determina muito... Acerca do quanto isso pode ser eficaz... Que é jogar... Lançar para Deus toda a nossa ansiedade... Eu quero... Aqui... Voltar mais um pouquinho... E dizer assim... É muito diferente... Você ver o mundo do outro... A partir do seu mundo... Não é? Se eu tenho uma estrutura psíquica... Muito bem elaborada... Se eu... Se eu tive... É... É... Condição de ter uma vida estável... Ou se eu tenho capacidade elaborativa... De resolver questões... Que outros não tenham... Então quando eu olho o mundo do outro... A partir do meu mundo... Parece que... Aquilo que o outro vivencia... É pequeno... Mas de fato... Se ele está preso... A esse mundo... É que para ele... Não é pequeno... É que para ele... Não está... Ele não está conseguindo romper... Ele não está conseguindo ver... É... De forma diferenciada... Assim como... Qualquer pessoa... Na cadeira... É... 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 Da normalidade... Por assim dizer... Viria... E transporia... Então a gente precisa perceber isso... Porque o meu mundo é fantástico... Mas e o mundo do outro? Como é que o outro vê? É... O meu limite... É... 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 Mas o limite dele é pequeno... Então se a pessoa está presa... Ela está presa por falta de perdão... Ela precisa perdoar os pais... Ela precisa liberar isso... Ela precisa perceber... Que a vida é melhor do que o passado... Que ela tem hoje... É melhor do que o passado... Que ela tem coisas que ela pode exaltar... Que ela pode vencer... Que ela pode desfrutar... Mas ela não consegue... E a partir do momento que ela não consegue... Ela precisa de ajuda... Para conseguir... Muito bem... Minha gente... Diante dessas realidades que aqui estão... A gente sabe o quanto a frustração... Acompanha o indivíduo... Enquanto esse indivíduo está vivo... Ninguém consegue ser plenamente realizado... Estou colocando plenamente realizado... Porque tem que ser... Poxa... Eu queria melhorar naquela área... O que é que me falta? Aquilo ali falta... E pode ser que a frustração... Pelo menos esse nível de frustração... Seja alguma coisa positiva... No sentido de estimular o indivíduo... A vencer as batalhas... As suas lutas... As suas próprias... Suas próprias limitações... Por exemplo... Um ouvinte dizendo aqui... J.R. Eu sou frustrada na vida... Eu tenho três filhos... Só para começar... Só a frase... Eu tenho três filhos... Tem muita gente que é frustrada... Porque não tem filhos... É uma coisa impressionante... O outro olhar... Ela diz... Olha... Eu fui maltratada a vida toda... Me casei para sair de casa... E ela vai compartilhando... Aí sim... As suas lutas aqui... Mas veja... Que no meio da dificuldade toda... Existe alguma coisa boa... A gente tem que achar essa coisa boa... Né gente? Resiliência... É pegar de uma coisa muito ruim... Que nos aconteceu... E conseguir transformar em uma coisa boa... Mas esse negócio da ótica... Realmente ela é libertadora... Né? Que a gente normalmente só vê de fato... Pela nossa ótica... E não pela do outro... Mas também é libertador... Quando você convida o outro... A ampliar esse horizonte... Essa ótica que é limitada até então... Infelizmente a gente tem essa tendência... Eu repito... De supervalorizar aquilo de ruim... Que nos aconteceu... Em detrimento de uma coisa boa... E a proposta da mesa... Eu acredito que eu falo por todos... Quando eu falo isso... Não é minimizar a dor de ninguém... É maximizar a promessa que se tem... Não é dizer que o que se passou foi pouco... É dizer que o que Deus tem... É muito maior... Eu queria só fazer um comentário aqui... Eu tive a oportunidade de acompanhar... Dez pessoas... Que passaram dos noventa e dois... Dos noventa anos de idade... Algumas passaram de cem... E essas dez pessoas... Algumas... Eram deprimidas... E viviam falando do passado... E outras realizaram muitas coisas... Dos noventa anos em diante... Que só pensavam no futuro... Então assim... É reconhecer o passado... Viver no presente... Mas sonhar com o futuro melhor... Né? E o futuro melhor... É de cada um... No caso dela aqui... Que tem dois filhos... Ela também tem a responsabilidade... Porque foi ela quem colocou esses filhos no mundo... De educar... De criar... Né? De formar essas crianças... Eu não sei qual... Qual a idade dos filhos... Mas os filhos são maravilhosos... E certamente ela está dizendo... A partir do amor... Que ela sente pelos filhos... Mas esses filhos têm que ser estruturados... Têm que ser livres... Eles têm que ter a capacidade... De poder produzir... De poder empreender... E quem faz com que isso aconteça... É pai e mãe... Né? Que dá essa oportunidade... E que vai de alguma maneira... Encaminhar... Essa criança de acordo... É... Com a sua fé... Mas também com a sua visão de mundo... Então é muito importante que ela... Comece a olhar para frente... E vislumbrar... Qual a vida que ela quer para os filhos no futuro... E para ela própria... Você me lembrou uma ocasião... Nós estávamos aqui... E um ouvinte nosso... Contou... Que ela estava com tanta... Ela tinha tanta saudade do esposo dela... Falecido... Que ela ia ao cemitério... Todos os dias... Conversar com ele... Todos os dias ela ia... E... Primeira coisa que nós entendemos... É que a época... Nem sei quando é que foi... É que de fato... Era uma dor muito grande... Que leva a pessoa a ir ao cemitério... Todos os dias... Isso é uma dor muito grande... O segundo... É que ela conversava com ele... Perguntei... Se ele respondia... Falou que não... Então eu falei... Então não é uma conversa... Ele está falando... E aí no final... Nós conversamos aqui... Com ela... E descobrimos que... Na verdade... Enquanto ela estava ali... Ela não estava onde ela precisava estar... E no final... No final, no final, no final mesmo... Ela entendeu que... Embora fosse uma dor muito grande... E que a ida ao cemitério... Fizesse com que ela se sentisse bem... Ela não sentia melhor... Isso era insuficiente... Era tão insuficiente... Que tinha que ser todo dia... E ela voltou-se mais para quem ali estava... E para as pessoas que dependiam dela... Filhos, por exemplo... Dependiam dela... E ela não estava dando atenção a eles... Por causa dele... E aí ela descobriu que ele não estava ali... Não é? Quer dizer... É um processo que não é... Parece simples, né? É... Vocês sabem que não... Aqui é a mesa... Mas para quem está ouvindo... Ah... Isso é uma coisa assim... É óbvio... Mas não... A emoção... Não é uma coisa óbvia... Controlar a emoção... Não é uma coisa tão básica... É uma coisa que existe muito esforço... E muito empenho... Você vê que para ela, né? Para ela... O gatilho foi alguém dizer para ela... Existe algo melhor aqui fora... Você se satisfaz indo, né? A ciência chama de luto patológico, né? Você se satisfaz indo... Mas há uma vida sobressalente aqui fora... E quando alguém despertou esse gatilho... Ela também despertou para a vida... Acho interessante... Estamos aqui discutindo sobre... Modelos relacionais... De sentimentos e situações... Eu recordei... De um fato antigo... Alguém disse... Que o homem mais feliz do mundo... Ele tinha uma... Uma cuia... De cereal... Que dava a manutenção da família naquele dia... Ele tinha uma camisa... Um chinês... Hipoteticamente... Se sentia feliz... Com tão pouco... Então... Essa questão... De sentirmos ou não... Felizes... Depende de como é que nós enxergamos... A felicidade... Há pessoas que acham que só pode ser feliz... Se ele tiver muito dinheiro... Se ele estudou muito... Ou se ele tiver amigos influentes... Como o nosso querido aqui... Do lado... Mas essa não é a verdade... Nós precisamos ter a nossa cota... De felicidade... Você precisa aproveitar isso também... E lembro... Um exemplo... Um exemplo de Jó... Que tinha tudo para ser infeliz... Amargurado... Não sei mais o que... Até ele fizeram uma proposta... Abandona esse modelo religioso... Abandona esse Deus... Abandona... Não... Que loucura... Como é que eu posso... Abandonar o Senhor e tal... E se manteve até que o tal estado emocional... O tal estado relacional mudou... Então eu acho que não estamos... Numa situação diferente... Né... Uma mesa seleta aqui... Mas as visões de felicidade... Podem ser... É... 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 Parciais... Né... Dependendo das pessoas... E eu termino... É... Dizendo também... Que... Esse marco... Teórico... De felicidade... Que é relacional... Esse marco teórico... Do estar bem... Do politicamente... Adequado... Eu me lembro de Paulo... Como ele diz assim... Eu sei ter muito... Sei ter pouco... Sei estar... É... Numa situação favorável... Sei estar... Eu acho que esse é o ideal... Né... E o cristianismo... Se olhasse... Que felicidade seria ter muito... O cristianismo não seria... O que ele é hoje... Né... Alcançando pessoas... É... É... Na longínqua... África... Onde o... O sujeito se sente feliz... De ter Jesus... Não tem dinheiro... Não tem... Não tem importância... É... É um governo... Quase sempre corrupto... Mas sujeito... Sente-se feliz... De ter Jesus... Hoje até... Uma coisa que vale a pena ressaltar... É que às vezes... A gente tem essa valorização do morto... Em detrimento do que está vivo... Né... Foi o que fora dito na ilustração que você trouxe... De alguém que ia visitar o que já estava morto... Embora no seu consciente parecesse vivo... É em detrimento de quem estava vivo... Né... Eu pensei que fosse uma ilustração... Não, não, não... Não é fato... História... Ainda... O comentário ainda é o mesmo... Então... É preocupante... Quando a gente deixa de enxergar aquilo que... Que a gente tem a possibilidade de mudar... Pra viver aquilo que já foi... E não há mais possibilidade de mudança... Há uma frase que... Que eu aprendi... Quero compartilhar com os ouvintes... Pra você que nos ouve... Pensa que não há mais esperança... Como fora dito aqui... Ela ainda tem uma... Uma possibilidade de uma vida toda... Pela frente pra mudar... Eu não sei a idade dos filhos... Mas eles vão crescer... E ela vai poder ainda fazer muita coisa... Se assim o senhor permitir... Mas a frase é... O cheiro do seu passado não se compara... Com a fragrância do futuro lindo... Que Deus está preparando pra você... Mas pra vivenciar isso... Tem que se permitir... E esse é o convite... É verdade... E é interessante o seguinte... É claro que... Com um pezinho no chão aqui... Nós não somos aqui pra ficar falando coisa que... Que não é... Não é fato... Por exemplo... Uma pessoa ter uma... Televisão... Aliás... Um televisor bom... Não é uma razão de felicidade... Mas aqui entre nós... Uma TV preta e branca... Quatorze polegadas... Hoje... Ou uma daquela de válvula... Que você tem que dar uns três tapas... Pra ver se ela funciona... Ou uma antena daquela... Que você ainda tem que colocar o bombril... Pra ver se ela funciona... Não dá uma frustraçãozinha... Mas é melhor do que nada... Não é verdade? É melhor... Então a frase... É melhor do que nada... Ela faz parte da vida... Você quer ter uma... Mas a felicidade... Não está naquilo ali... Eu estava me lembrando do irmão... Zaqueu... O irmão Zaqueu... O irmão Zaqueu... Antes de... De... De ir pra... Pra igreja... Era um camarada rico... Não é verdade? Depois que ele foi pra igreja... Aconteceram duas coisas... Curiosas... Primeiro ele deu metade dos bens... Ele deu pros pobres... Primeira coisa que aconteceu... Então ele empobreceu... Ele foi pra igreja e ficou pobre... Metade dos bens dele... Ele deu pros pobres... Ele ainda disse... Olha... Se ele em alguma coisa... Tem um defraudado alguém... Vou restituir quatro vezes mais... Eu acho que ele deve ter falado isso baixinho... Como eu falo aqui... Se ele falasse alto... Ia dar uma fila violenta... Na porta da casa dele... Mas veja... Abriu mão... Não é isso? Abriu mão... No sentido de dizer o seguinte... Olha... Eu abro mão daquilo... Que até agora me fez feliz... Porque eu descobri que a felicidade não estava nisso... Ô J.R. Mas o mais paradoxal é que ele era novo convertido... Mas o jovem rico já era crente há muito tempo... E não quis dar o que Deus pediu pra ele dar... Não é um crente... Não é um crente... É um crente... É... Agora... Quando a nossa felicidade está estribada naquilo que é efêmero... Imagina... Sérgio Cabral está feliz na cadeia... Olha... Quanto dinheiro esse cara pegou... É... Ilicitamente comprovado pela justiça... Não sei o que estou dizendo... Né... Os anais aí... Já foi acusado em três... Condenado em três processos... Primeira instância... Vai a segunda... Vai a terceira... Creio... Mas... Que felicidade é essa que ele tem agora... É... Que felicidade... Ele sorriu muito na França... Né... Sorriu bastante... Tomou bastante... Bastante bebida... Com os amigos e colegas... Mas e agora... Esse dinheiro lhe proporciona tudo o que ele tinha antes... É uma reflexão... É uma reflexão... Né... Isso só pode ser doença... Porque... Ninguém... Em sã consciência... Faria o que foi feito... Agora... Vou lembrar aqui... Que não foi o Sérgio Cabral só que fez isso... Quem fez isso... Foi um grupo que se juntou... De muitas pessoas... Empresários... Políticos... Técnicos da administração pública... Prestadores de serviço... Pessoas que ainda estão aí... Tem muita gente na fila... Ainda para ir para a cadeia... Uns já foram... Outros ainda vão... Né... E na realidade... É importante que elas sejam presas... Porque esse é o exemplo... Para as pessoas que estão lá de fora... É uma pena que no Brasil... A legislação diga que você tem um regime... Semiaberto e o regime aberto... No regime... Semiaberto... Então o sujeito foi preso há 30 anos... Que é o... É a pena máxima que tem... Ele já está condenado em 72... Ele vai ser condenado talvez por 600... 500... Sei lá quantos anos... Mas a pena máxima é de 30... E aí o que diz é que... Por antecedentes... E ao mesmo tempo... Quando o sujeito... Ele... Dentro da cadeia... Ele presta algum serviço... Compre 10... Ele tem um bom comportamento... Ele cumpre... Um sexto da pena no regime fechado... Então de 30 anos... Vai apenas para 5... E aí depois... É... Os outros... Os outros anos... Sai do regime fechado... E vai para o regime semiaberto... Quer dizer que vai dormir em casa... E o regime aberto... O cara está preso... Mas na realidade... Ele só se apresenta de tempos em tempos lá... É... Não pode viajar... Enfim... Tem as suas restrições... A lei nesse sentido é muito frouxa no Brasil... Aproveito para esclarecer os nossos ouvintes... Ele foi para Campo Grande... Que é Mato Grosso do Sul... Ah... E é a penitenciária federal de Campo Grande... Penitenciária de segurança máxima... Toda uma estrutura... Para isso aí... Então está sendo encaminhado... Provavelmente nas próximas horas... Hoje já foi resolvido esse assunto... Agora é uma questão de logística... Para que ele possa ir para lá... Tem gente aqui... Por exemplo... No WhatsApp... Dizendo que me perdoe o povo de Campo Grande... E realmente... É porque... Ninguém quer... Né... Se fizer um... Se quer receber... É que a coisa é... A justiça... Resolve com base na segurança... Dos presídios... Ou na estrutura que ela tem... Ou que ela não tem... Mas... Enfim... Esse é mais um fato que aí está... É para ler aqui... O que é que houve aqui... Muito bem... São onze... Ô... Pastor José... Por gentileza... Com esse terno bonito... A gravata combinando com o paletó... Só por gentileza... Informe aos nossos ouvintes a hora certa... Onze horas e vinte e oito minutos... Repita... Onze horas e vinte e oito minutos... Este é o debate noventa e três... Com J.R. Varga... Na noventa e três... Hoje eu anunciei aqui que nós iríamos ouvir o Daniel... Daniel veio aqui na rádio... Ele gravou um vídeo... Postei no meu Instagram... Ele correu pra cá... Pra lá... Depois me chamou pra brincar de pega-pega... E fez cosquinha... Vem ele, o pai, a mãe, o irmãozinho... Benção... Por que família abençoada... Alô, Daniel... Alô, minha irmã... Alô, minha irmã... Já chegou o tio... J.R. Ei... Ei... Meu garoto... Deus te abençoe... O seu rádio está no debate noventa e três... Olha aí, minha gente... A partir de hoje... Cuidado quem usa o celular, hein... Na hora de trabalho... O celular na rua, o celular andando... A partir de hoje o pedestre que atravessar a rua olhando o celular será multado... Mas isso não é aqui no Brasil... É no Havaí... Em dois mil e dezesseis... Cerca de seis mil pedestres morreram em acidentes nos Estados Unidos... Doze por cento a mais que em dois mil e quinze... Não há uma estatística que comprove que o celular seja o culpado do aumento das mortes... Mas as autoridades concluíram que a distração deixa tudo mais perigoso... O valor da multa é trinta e cinco dólares... E se repetir a infração, a multa naturalmente aumenta... O que você acha dessa decisão, ouvinte? Se essa lei fosse no Brasil, você correria o risco de ser multado? Conta pra mim... E já que estamos falando de distração importante... Quais os perigos da distração para a vida cristã? Que é uma aplicação do nosso tema aqui pra ampliá-lo e trazê-lo pra uma outra realidade... Começamos falando sobre celular... E depois caminhamos para aquilo que pode distrair o crente, o cristão... Quanto a sua vida religiosa que pensam os nossos debatedores... É lógico que quando a gente fala de celular, a gente se refere também ao que ele proporciona... Uma série de interações que acontecem ali em tempo real... O universo virtual sendo oferecido... Mas a minha grande preocupação, o problema não é o celular em si... Mas o que ele provoca nas pessoas... É um estado de letargia tão terrível... Que a gente se esquece... A gente estava falando sobre o morto e o vivo agora... A gente se esquece de quem está vivo do nosso lado... Nos aproxima de quem está distante... Mas nos distancia de quem está tão pertinho da gente... É doido isso, né? Você vê esse tal desse Pokémon que inventaram... Um joguinho... Que o sujeito... Eu juro, eu não sei jogar... Então não posso dar muito detalhe... Mas eu sei que é um jogo... Que você vai para a rua, em qualquer lugar... No celular... Você identifica como se tivesse uma série de fantasmas ali... Sei lá, bonequinhos... No meio da rua... E aí você fica andando com aquilo... Você imagina... A quantidade de gente que foi assaltada com o tal do Pokémon... Foi tão grande que ele deixou de usar... Mas além disso... Tem também quem foi atropelado... Quando você tem uma multa como essa... Como foi o caso do uso do cinto... No carro... Que era proibido... Começou por um decreto... Não podia ser decreto... Tinha que ser lei federal... Ou lei estadual... Ou lei municipal... Enfim... O fato é que... Acabou no Código Nacional de Trânsito... E hoje em dia... Todo mundo usa cinto... E por isso... Muita gente deixou de morrer... Quer dizer... A razão da multa... Nesse caso... Não é para arrecadar dinheiro... A razão da multa é para educar... E do jeito que está a crise no Brasil... Na JTR... Eu acho que ninguém vai querer arriscar... De ficar pagando multa... Eu sei que esse caso é no Havaí... Mas se fosse aqui... Agora eu acho que faz sentido... No processo educativo... Para preservar a vida... Não apenas do quem está distraído... E fazendo uso do celular indevidamente... Como também do sujeito que está dirigindo... De repente... Aparece alguém na sua frente... Você atropela... Mata... E o sujeito está furando o sinal vermelho... Surgiu de trás de um ônibus... Que você não sabia de onde... Enfim... Essas coisas que infelizmente... Mudam a vida... De quem foi atropelado... Mas também muda a vida... De quem atropelou... Você tem um cara... Que está atravessando a rua... Usando o celular... E você tem um motorista... Que está dirigindo o carro... Na mesma rua... E também usando o celular... E é pior ainda... E é possível que os dois... Estejam conversando... É possível... É... Não é verdade? Dois caras no telefone... Comédia negra... Mas é verdade... Não é verdade? A chance... A chance é pequena... Mas é possível... E aí você imagina a mensagem... Logo no seguinte... Ia atropelei alguém... É outro cara que diz assim... Eu fui atropelado... Só... Só fazendo uma correção... Comédia... De várias cores... Ficar mais politicamente correto... Não... É só... Comédia branca... Não... Se eu sou pardo... Digo de várias cores... Lembrando aqui... Que isso também acontece... No caso do Brasil... Que nós por ser... É... Um povo em desenvolvimento... Uma sociedade... Né... Que não privilegiou... Todas as... As classes... Né... É... Nós tivemos acesso tardio... A uma ferramenta importante como essa... Né... Hoje o celular... Faz vários papéis dentro... Da casa... Dentro da sociedade... Então... Eu diria... Que... Por... Pelo fato... Né... De nós... É... Postergarmos... A população... O acesso... A esses meios... Como hoje... Né... A gente posterga... O acesso pleno à saúde... Né... E um hospital não significa que você vai ser atendido... Né... A... A... As ferramentas aí que... A modernidade tem... Então... Eu... É mais uma... Um... Um... Um serviço... Né... Que esse... É... Brilhante debate faz em... Chamar a atenção também daqueles que tem... Responsabilidade... Sobre o Estado... Sobre a nação... Né... De que o povo precisa ter... Acesso... Né... O celular não pode ser... Um modismo... Né... É uma ferramenta hoje... Imprescindível... Pra muita gente... Ouvinte dizendo... J.R. Não ia pegar assim como não pegou a multa para pedestre que joga lixo no chão... O problema do Brasil não está nas leis... Mas na aplicação das leis... Conta um de nossos ouvintes... Trazendo aqui a sua opinião sobre o assunto... Eu acho também que a multa... Né... Ela... Ela de fato... Ela cumpre um papel... Mas não cumpre todo o papel... Eu acho que... O governo inteligente é aquele que educa seu povo... Não que pune... Né... E... Obviamente que para algumas pessoas da parcela da sociedade... Eles só enquadram-se quando o bolso é atingido... Né... Mas a grande parcela da nossa sociedade... Ela sendo educada e informada... Ela vai ser normatizada naquele processo... O inebriamento que as redes sociais causam... Parece cultural no Brasil... Porque assim... É... O Facebook no Brasil... Eu acho que é o maior do mundo... Fica só no segundo... Perde só para um país... Não me recordo agora... Então assim... Isso pegou e pegou muito aqui... Né... Mais que em outros países... Do mundo... É... De maneira que esse inebriamento da rede social... De poder falar... De poder receber... Uma foto... De fuchicar a vida do outro... Que está em tal lugar... Aquele negócio todo... Isso aí acontece... É... Porque aí você... De colocar um status que não é real... Né... Para também provocar o outro... Isso pegou muito no Brasil... E é claro que a atenção... O foco... Que a pessoa tem que ter em determinadas áreas... É perdido por essa... Olha que ouvinte dizendo... Essa lei tinha que ser aqui... JR... A minha filha estava no celular... Caiu... Rompeu... Os ligamentos... Está agora de repouso absoluto... Agora a pergunta... A pergunta é a seguinte... Ela está usando o celular no repouso absoluto... Ou esse é repouso absoluto... É só do ponto de vista físico... Porque eu vou te contar... É um vício gente... Quem sabe que isso é um vício... A pessoa quando pega um vício desse... É uma coisa complicada... Eu acredito que no Brasil... Que diminui esse vício... É o fato dos assaltos... Porque acaba... A pessoa não... Ela... Na rua... Na rua... Em casa é inevitável... Mas o perigo... A gente está falando na rua... A probabilidade de ser atropelado... Então o assalto no Brasil... É uma coisa que diminui... As pessoas até para caminhar... Utilizavam o celular para ouvir alguma coisa... E hoje em dia... Isso acaba diminuindo... Então... Para uma outra questão estatística... Olha que... Eu já diria que... É lamentável... Que todo mundo não possa ter... Um dispositivo desse... Eu lamento... Né... Como hoje... Eu ainda... Eu ainda... Estou tradicionalista... Ainda carrego... Ainda leio o meu jornal... Todo dia... Mas há pessoas... Que usam essa... Essa ferramenta tecnológica... Para se informar... E eu acho que todo mundo tem direito... As crianças mais novas... Têm direito... Né... O lamentável... É que... A situação financeira... Do país... Um país tão rico... Haja... Visto as benesses... Aí que o presidente... Está fazendo... A... Aos seus... Mais próximos... Nós não possamos... Traduzir isso em... Saneamento... Em limpeza... Urbana... Em... Abertura de postos de trabalho... Né... De modo que todo mundo tivesse... A oportunidade de ter... Acesso... A informação... Que eu acho que é um bem... É... Muito grande... O assunto é o seguinte... Pastor... Hoje é muito difícil... Encontrar uma pessoa... Que não tenha celular... Hoje... Hoje... Né... Não estou dizendo que todo mundo tem... Mas sim... Está cada vez mais... É... Disseminado... Né... Quer dizer... O uso do celular... Em razão até... Da possibilidade de parcelamento... Consumismo... Os seus vários estilos... Modelos... Não é não... Pastor... O Wi-Fi... Ajudou muito... É... Fato... Né... A educação está mais crítica... Do que qualquer outra coisa... Eu lamento muito mais... Pela falta da educação... Do que... Com relação aos celulares... Porque... Hoje em dia... Infelizmente... Até por meios escusos... Infelizmente... É um outro mercado... Que acaba se abrindo... Para as pessoas... Vocês sabem que há mais... Celulares no Brasil... Do que habitantes... Né... É quase dois celulares por habitante... Agora... A... A estatística... Pastorelli... É o seguinte... Primeiro lugar... Estados Unidos... Segundo lugar... Brasil... Terceiro lugar... Índia... Ó... São esses os dados... Que aqui estão... Pastora... Por gentileza... Hora certa... No Rio de Janeiro... Onze horas e trinta e oito minutos... Repita... Onze horas e trinta e oito minutos... Estamos juntos... No debate noventa e três... Segundo uma reportagem publicada recentemente... A solidão é tão nociva... Quanto doenças crônicas... Como hipertensão e diabetes... Uma pesquisa na Grã-Bretanha... Aponta que cinquenta e dois por cento... Das pessoas solitárias... Gostariam de ter uma companhia... Cinquenta e um por cento... Sentiam falta de rir com alguém... E quarenta e seis por cento... Se ressentiam de não receber... Sequer um abraço... Olha a igreja... Olha a igreja... Entrando na história... A pergunta é... Você se sente sozinho... O que fazer para vencer a solidão... Como o evangelho de Jesus... Nos ensina a viver em família... Eu pergunto a você... Ouvinte... Já sentiu esse ouvinte... Só que entre nós... Só que... Não vamos falar para ninguém... Só que entre nós... A pesquisa indica que... Falta de rir com alguém... Às vezes você sente assim... Falta de rir... De rir com alguém... Não é de rir de alguém não... É rir com alguém... Ao vivo... Tá bom... Aqui no rádio... Eu sei que você está rindo o tempo inteiro... Mas assim... Ao vivo... Quarenta e seis... Se você... Se por cento... Se ressentiu de não receber... Se quer um abraço... Tem dia... Você fala assim... Puxa vida... Queria tanto receber um abraço... Já te aconteceu ouvinte... Conta aqui... A sua participação para a gente... É muito importante... Nove meia oito zero três... Oitenta e três dezenove... Nove meia oito zero três... Oitenta e três dezenove... Como a igreja... Como o evangelho... Nos ensina a viver em família... O JR... A pior coisa que tem... A pior tipo de solidão... É aquela que a pessoa... Paradoxalmente... Se encontra em meio multidão... Porque é paradoxal... Alguém se sente só em meio uma multidão... Esse é o pior tipo de solidão... Que se existe hoje em dia... Há muitas pessoas... E aí... Uma coisa está entrelaçada com a outra... O tema anterior falou sobre celular... Tem gente que está no meio da família... Mas a família acaba dando mais valor ao celular... Do que é propriamente dito... A pessoa que se está do lado... E com isso falta-se o toque no seio familiar... Falta-se o abraço... Falta-se a atenção... Então... Eu lamento... A gente atende isso... Aqui os pastores também devem passar por isso... No gabinete pastoral... Quando você encontra uma ovelha... Que ela está ali tão quebrada... Tão quebrada... Que o que falta para ela de fato... É alguém que a ouça... É alguém que interaja com ela... Isso só toca na tudo pior... E a gente lamenta por conta disso... Olha que questão interessante... Deus coloca o homem no Éden... Dá-lhe possibilidade de comunicação com os animais... Naquela época... Na viração da tarde... O Criador vai todo dia falar com ele... Mas esse homem se sente só... E Deus dá uma palavrinha... Diz assim... Não é bom que o homem esteja só... Falei para ele uma companheira... De maneira que a solidão afeta demais o ser humano... Porque o ser humano é um ser sociável... Nós fomos criados para viver comunidade... Para viver junto... Essa comunhão que o nosso espírito precisa ter com o Pai... Essa comunhão que a nossa vida precisa ter com o próximo... Deus nos fez para amar o próximo acima de todas as coisas... Para amar a ele acima de todas as coisas... Mas amar o próximo como a nós mesmos... De maneira que Deus nos conectou com ele... E nos conectou com o outro... E aí quando nós estamos nesses detalhes... De mesmo na multidão estar sozinho... Ou de estar sozinho de fato... Isso vai doer muito... E vai causar muitos males a esse ser humano... Que foi criado para ter comunicação com Deus... Porque a nossa alma tem sede de Deus... A nossa alma tem necessidade de intimidade com Deus... Mas o ser social, o homem... Tem também necessidade de intimidade e relacionamento com o próximo... Eu agrego um valor a esse brilhante comentário... Dizendo o seguinte... Que Atos 2... Há um modelo da vida cristã... Atos 2, não é? E eu fico assustado de felicidade de ver... Que Marx leu Atos 2 para fazer a sua doutrina... E que Adam Smith leu Atos 2 para fazer a doutrina... É algo fundamental, não é? Nós somos sós porque nós não nos relacionamos... Então é esse papel da igreja... De promover o ajuntamento... Promover o relacionamento... Que vai diminuir os doentes no hospital... Porque as pessoas vão se sentir melhores... Então, eu acho que a Bíblia... Até nesse momento, ela é fundamental... A Bíblia está cercada de uns aos outros... Eu acho que a maior doutrina bíblica é uns aos outros... Orar uns pelos outros... Confessar as vossas culpas uns aos outros... Admoestar uns aos outros... Você vai ver fartamente o Novo Testamento... Falando sobre isso... Então, porque é necessidade que essa pessoa tem... De se comunicar, de ser, de ajudar... De compreender, de compartilhar... Tudo isso, não é? Eu vou trazer um dado aqui... Pastor J.R. Interessantíssimo... Eu fui secretário de administração da Prefeitura do Rio... Durante cinco anos... E naquele período... Eu entendi que o servidor... Assim que assumia o cargo no concurso público... Ele já olhava para a aposentadoria... Então, ele dizia assim... Pô, como que vai ser quando eu me aposentar? E como a aposentadoria no poder público... Ela costuma ser melhor do que a do INSS... Então, ele busca fazer uma carreira dentro do serviço público... Para incorporar um valor maior... Na sua aposentadoria... E assim é feito... É histórico... E aí, o secretário de administração... Lida com a burocracia... Mas lida com as pessoas... Lida com os servidores... E a gente viu uma quantidade enorme de servidores... Que ao se aposentar... Pouco tempo depois... Morria... Pouco tempo depois... Morria... E eu dizia assim... Gente... Será que essas pessoas estão entendendo que... Assim que entraram aqui... O desejo... O sonho da vida era se aposentar... E aí, quando se aposentam, morrem... Quer dizer... Qual é o sentido disso? E a gente foi pesquisar profundamente... E aí, descobriu o seguinte... 90% dessas pessoas... Portanto, quase todas elas... Morriam com rapidez... Por quê? Moravam sozinhas... Não tinham família... Ou quando tinha, era abrigado... Ou o filho... A filha falava pouco e tal... Não tinha cachorro... Não tinha prédio com algum porteiro... Não se relacionava com os vizinhos... Então, o que essa pessoa fazia? Ela vivia de acordo com... Ela se relacionava no trabalho... Ela não se relacionava na vida dela... Fora do trabalho... E com isso... A solidão... Levava à morte... E a gente começou a fazer um curso na prefeitura... Para quem se aposentasse... Entendesse... O que poderia acontecer... Com cada uma dessas pessoas... Para, portanto, se preparar para a aposentadoria... Agora você vê que coisa doida, né? Verdade... A gente estuda, estuda, estuda para um concurso... Ele sonha com aquilo... Muitas vezes faz o que? Não gosta... Achando que, ó... Quando me aposentar... Vou ter uma vida feliz... E aí o senhor se aposenta... A relação... O tecido social... A relação dele... Que não ia para a igreja... Que não tinha uma outra relação familiar... Ou mais próxima... Era só no trabalho... E aí o que ele faz no dia seguinte... Então, gente... A gente tem que também tomar muito cuidado... Com aquilo que a gente sonha... Com aquilo que a gente deseja... Tentar entender lá na frente... O que vai acontecer com a gente... Quando o nosso sonho... Virar a realidade... Porque muitas vezes o sonho vira a realidade... E olha no que que dá... E uma outra lição desse relato, JR... É o quanto é importante liberar perdão... O quanto às vezes o orgulho nos afasta das pessoas... E algumas pessoas até pensaram que conseguiram tudo na vida... Com relação a posses... Em detrimento de se relacionar com pessoas... E se esquecem... O quanto é ruim não ter com quem compartilhar... Do que adianta ganhar todo o dinheiro do mundo... E não ter com quem compartilhar... E não ter com quem viver... Olha as pessoas que... Buscam dinheiro incessantemente... É porque tem um buraco interior muito grande... E aí não adianta... Porque quanto mais dinheiro consegue... Maior é esse buraco... Então você tem que... É muito curioso... Mas tem muitos estudos sobre isso... Isso nada contra quem tenha sido bem sucedido... Ganhou dinheiro na vida... É ótimo ser bem sucedido... Ganhar dinheiro... A gente tem que ajudar... Admirar... Respeitar... E apoiar todos os empreendedores... Mas a pessoa que troca... É... A relação humana... A família... Os amigos... A igreja... Troca tudo por dinheiro... No final entra numa depressão... E ó... Essa turma que está presa aí... A gente falou já aqui... Entre políticos... Empresários... Servidores e tal... Você vai lá encontrar com essas pessoas... Quem encontra na cadeia... Comenta do lado de fora... Diz que o pessoal está lá... Batendo papo e tal... Como se fosse numa boa... É como se o crime compensasse... Entendeu? Então assim... É... Ir para Mato Grosso do Sul... Ou ir para algum outro lugar... Eu acho que deveria separar essas pessoas... Para elas pensarem um pouco na vida... No que que elas fizeram... Mas enfim... Voltando aqui para o que nos interessa... Sem relação humana... Não tem felicidade... Curiosamente... A tecnologia... Ela vem nos desafiando a isso o tempo inteiro... Os japoneses são especialistas em criar boneca... Boneco... Aí o cara cria lá a mulher... E é um holograma... Aí coloca... Ela vira um holograma... Vira não sei o que lá... O cara chega em casa... Ela diz... Boa noite... Como foi o seu dia? Aí ele conta... O detalhe do negócio não é a boneca falar... O detalhe é o cara responder... Como é que foi o seu dia? Ela tem um FAQ ali... Tem as perguntas mais frequentes... Mas ele só tem ela... Aí vai conversando com ela... Mas veja gente... A pessoa... Olha... É uma coisa normal... A gente está aqui no rádio... É pessoa normal... Nós estamos aqui dando opinião... Ou a pessoa está lá no outro lado... E diz... Eu discordo... Ah... Está maluco... Esse pastor é meio doido... Já está... Está isso assim hoje... Isso é normal... Entendeu? Não é bom... No certo nível... É normal... No sentido de você estar interagindo... Conversando... O que não pode ser... É você começar a falar com... Geladeira... Ei micro-ondas... Está meio lento hoje... O geladeira... Mas está gelando nada hoje... Uma frasezinha ou outra... Não sei... É... Normal ele ou não... Uma frasezinha de vez em quando... É muito... Assim... Carro... Entrou no carro... Quando você está falando sozinho... Não é... Agora... Quem... A pessoa que fala consigo mesmo... Elabora várias questões... E não é... Não é problema não... Não é problema não... Ainda que seja alto... É... Em voz alta... É ela mesmo... É... É muito bom... Eu acredito que a eficácia que eles têm com relação a isso... É porque lá eles podem calar a boca... Né... Para o marido tem uma mulher... Por exemplo... As mulheres... A gente gosta de falar aleluia... Aí não tem onde... Não gosta de falar aleluia... Eu gosto de falar ponto... Aleluia... Exclamação... A gente gosta de falar que fala aleluia também... Ah tá... Sei... Então... Gosta de falar muito... Ponto... Aleluia... Aleluia também... Aí o que acontece... Muitas das vezes a gente acaba tendo essa... Essa necessidade... Mas gente... Sério aqui... Para os ouvintes que estão aqui... É... Atentos aqui na 93... As debatedoras da mesa... Por mais que aquela pessoinha... Às vezes fale demais... Ou chateie... Quando tá longe... Por exemplo... Vai viajar... Eu fui viajar... Pro exterior... Deixei maridão e filhão... Como senti falta... Da mulher... Do marido... Pelo amor de Deus... Quando minha mulher viaja... Eu deprimo... Agora... Ela fala muito... Eu digo... Pelo amor... Você fala muito... Toda mulher... Ela é psicóloga... Ela é jornalista... Então ela fala... Ela tem conteúdo... Ela fala... Pergunta... Responde... Pergunta... Ela não responde... Ela fica esperando a resposta... Pior até... Aí eu digo pra ela... Mas meu amor... Dá pra você repetir o que você falou... E tal... Ela fica brava comigo... Ô meu Deus... Mulheres... Mas é porque mulheres... É diferente dos homens... Você sabe que eu diria uma coisa pras mulheres... Graças a Deus... Se eu pudesse deixar um recado aqui... É o seguinte... Com todo o amor do mundo... Concentra no que é importante do homem... Não dá... E fala aquela frase de impacto... Pode ter certeza que a resposta vai ser muito melhor... Não dá... Nós gostamos das minúcias... Vai contextualizando muito o assunto... Aí o homem vem... Aí tem o problema... Aí chega a conta de luz... Aí chega a conta d'água... Aí o cara tá preocupado... Vai produzindo... Não dá pra... Tem uma expressão que um ouvinte tá utilizando aqui... Que é o seguinte... Meu pai fala com o cachorro e com as galinhas... É uma expressão antiga... Que a pessoa conversa com todo mundo... Conversa com os animais... Tem gente que conversa com o animal e... Volta a dizer... Falar... O negócio é a resposta... Vira a resposta de lá... A pessoa fala com planta... Fala com isso... Mas essa ideia da pessoa que conversa... Que dialoga... Que é... O efeito igreja... No indivíduo... Além da questão espiritual... Que é o nosso objetivo... É o nosso alvo... Na questão emocional... Questão relacional... Cara... É tão... É tão bonito ver... Porque o seguinte... Tem gente que não gosta de abraço... Não tem? Tem ou não tem? Tem... Não tem lá na igreja... Uma pessoa que diz... Deus me livre... Detesto negócio de abraço... Tem gente que não gosta de abraço... É verdade... Tem gente que não gosta de abraço... Tem que ser respeitada... Tem que ser respeitada... Mas até a pessoa que não gosta de abraço... Tem de ir que precisa de um abraço... Não é isso? E a pessoa vai atrás... Abraça um poste... Entendeu? Sabe? Porque a gente tá precisando de um abraço... Faz diferença a vida comunitária... Faz diferença a igreja na vida da pessoa... Minha gente... A gente não gosta de abraço... Não é? E não é? E não é? 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 É difícil, né? É difícil... Mulheres que falam... Mulheres que abraçam... Mulheres que... E faz toda a diferença... A gente sente falta de quando não tem essa interação... Eu tô lembrando aqui... Isso é um fato que acho que todo mundo conhece... Já ouviu falar... Dessa coisa do crente que distribui folheto... Que busca as pessoas... Não é? Ele deu um pai que fazia isso com o filho... O dia tava chovendo... O pai falou... Eu não vou não... O filho falou... Não, eu vou... Aí o filho fez o itinerário que ele fazia... E apertou a campainha lá numa casa... Ninguém atendeu ele... Só aquela casa que não atendia... Ele voltou, apertou... Não sei quantas vezes... Não é? E diz o relato... Que a dona tava no banquinho com a corda no pescoço... Né? E o garoto insistindo, insistindo... Ela tirou a corda no pescoço... Foi lá e viu que era o garoto... E o desejo dele... De que ela estivesse bem... Fez com que ela... Disseram... Tô mudando... Minha estratégia... De acabar com a minha vida agora... Então tem muita gente assim... Dependendo de um abraço... Dependendo da palavra... Dependendo de ser bem tratado... Dependendo de ser amado... Ninguém ama quem sabe o cachorro... Eu vou fazer uma confusão pra vocês aqui na mesa... Olha aí... Você sabe que... Enfim... Eu optei por essa vida... Que é uma vida difícil... Nos tempos de hoje... Fazer política no Brasil... É um negócio doido, né? Pessoal... Mas eu tive orgulho de ser relator da lei da ficha limpa... Provar uma lei que melhorou o Brasil... Enfim... Mas você sabe que o abraço... Se a política fosse eletrônica... Eu não faria... Porque o abraço... Pra mim ele é tão importante... E olha que eu não me julgo uma pessoa carente não... Sabe? Aquele cara que tá sempre carente e tal... Não é isso não... Mas o abraço... O que é mais importante do que o abraço? Só outro abraço... Um abraço bem dado... Um abraço amigo... Um aperto de mão... Um abraço recíproco... Tem um ouvinte aqui dizendo assim... JR... Eu brigo com a geladeira... Ela apita... Se eu deixar a geladeira aberta... Entendeu? Aí eu não espero acabar... Ela... A geladeira não espera eu acabar de tirar as coisas... Ela fica apitando... Eu brigo com a geladeira... Diz a nosso ouvinte... Ela sempre ganha... Sempre ganha... Sempre ganha... Mas você sabe que o nosso ouvinte... JR... Importante... Ela sabe... Tem um negócio agora chamado... Internet das coisas... Que tá avançando no mundo todo... Com uma velocidade muito grande... E já tá chegando no Brasil... É... O que que é internet das coisas? Você vai ter o copo... Vai ter a geladeira... Você vai ter o carro... Você vai tudo com essa... Memória analítica de informação... Que você vai de fato... Pedir... E a geladeira vai te dizer... Vai interagir com as coisas... E a geladeira vai te... O telefone já interage... É verdade... A geladeira vai te dizer o seguinte... Olha... Falta suco... Falta água... Falta isso... E aí você vai interagir... A pessoa que tá falando com a geladeira... Quando tiver a resposta da geladeira... Já pensou? Já pensou? Já pensou... Já deve ter... Meu filho me perguntou... Eu vou ter que contar isso aqui... Tem esse negócio do Ok Google... Não sei se eu já fizesse no celular... Ah... E aí eu só que pergunto... Meu filho... Perguntando pra ele... Como você é? Falou... Eu sou como você precisa que eu seja... Ele começou a fazer um monte de perguntas... Não é que a mulher respondeu mesmo... Fiquei meio preocupada... A Siri também... A Siri também é brava... A Siri também é brava... A Siri também é brava... Outro dia você não tá entendendo... Eu tô conversando com a minha mulher... A Siri tava ligada no computador... Agora tem Siri também... Olha só... Aí a Siri começou a me responder... Minha mulher do lado disse assim... Quem é? Quem é? Quem tá respondendo aí? Ouvinte dizendo... Quero essa geladeira aí... Calma ouvinte... Segura um pouco aí... Daqui uns dias chega aí minha filha... A questão... A questão gente é o seguinte... É que relacionamento é fundamental... Nós nascemos para o relacionamento... Pela graça de Deus... Deus nos fez para nos relacionarmos... Isso é lindo da gente ver... Mas é também fato que nem todo relacionamento é fácil... E tem gente complicada... Tem gente difícil... E tem gente que se afasta... E curiosamente... Num ambiente comunitário... É fácil de você identificar... Quem se afasta... E algumas pessoas não são muito amáveis... Então... Quando a pessoa se afasta... Outro diz assim... Ainda bem... Ainda bem... Porque dá essa impressão... Entretanto... Nós não podemos... Desistir... Até das pessoas são mais complicadas e difíceis... É muito importante que você caminhe em direção a elas... Nunca deixe de cumprimentar... De falar... Ainda que a pessoa não responda... Ainda que a pessoa não olhe para a sua cara... Ainda que a pessoa não seja agradável... Entendeu? Porque tem gente que se fala assim... Bom dia... A pessoa diz obrigado... Nem para responder... Nem para dar um empatezinho... Um a um... Bom dia... Bom dia... Deu um empatezinho... E ficou bom... Não... Nada disso... A pessoa diz... Bom dia... Outro diz obrigado... Com a zero... Ok... Ainda sei... Mas quando o cara fala assim... Bom dia... Por quê? Porque é... Que a minha acontece... Aí fica zero a um... Insista... Insista... Não desista... Porque nós precisamos... De encontros tão especiais quanto esse... Que podem mudar a nossa vida... Como na história contada pelo querido... Pastor José Magalhães Furtado... O seu rádio está no debate noventa e três... Muito obrigado aqui aos nossos ilustres debatedores... O pastor Helio André... Obrigado meu querido... Forte abraço a você... Obrigado sempre por uma alegria estar aqui... Que Deus abençoe... Continue sempre a abençoar esse debate... Que tem sido... Âncora para muitas pessoas que estão brincadas com ele... Aqui o ouvinte dizendo... J.R... Eu falo com vocês o dia todo... Eu choro... Eu refleto... Eu dou muita risada... Eu me sinto abraçada... Que palavra boa ouvinte... Pastora Carla Regina... Obrigado... Um forte abraço... Eu que agradeço J.R... Quero deixar um beijo bem gostoso... Que eu já dei já... Maridão... Fez aniversário aí... Segunda-feira... Ô Glória... Olha aí... Maridão... Mais hoje... São dezenove aniversários comemorados juntos... Vai fazer vinte anos... Não é bem... Olha que beleza... Eu sou um presente na sua vida... Eu não sou não marido... Olha aí... Você é um presente na minha vida... É... Não disse que não não... Diz que não conta... Pergunta e responde... Eu não falei... Eu não falei que pergunta e responde... Olha aí... Faz parte J.R... Obrigado pastora... Parabéns aí ó... Aqui ouvinte dizendo... J.R... Eu falo com objetos... Agora se eles me responderem... Eu caio durinha... Conta aqui a nossa ouvinte... Pastor José Magalhães Furtado... Um grande abraço querido... Eu que agradeço a oportunidade... Um abraço pra minha esposa... Estaremos agora no final do ano... No princípio de janeiro... Sete de janeiro... Completando quarenta anos... Matrimônio... E... Um abraço pra... Lady Jefferson... Lady Cíntia Jefferson... Lice Simone... Meus queridos filhos... Netos... Netas... Toda a torcida em nome de Jesus... Oh maravilha... Muito obrigado querido índio da costa... Um forte abraço irmão... Obrigado... Enfim... Pelo convite... Por estar aqui mais uma vez... E eu queria fazer um pedido aqui... Eu sei que no final do nosso programa... Tem sempre uma oração... Que a gente pudesse hoje orar... Pelos policiais que enfim... Foram mortos em combate... Defendendo as pessoas de bem... E pelas suas famílias... Joté... Que tem muita gente criticando a polícia... Mas a polícia é a nossa única proteção... No final da linha... Infelizmente... É a polícia... Então... Rezar... Orar... Enfim... Cada um com a sua fé... Pelas famílias dos policiais que... Foram mortos em combate... Defendendo as pessoas de bem... Temos orado aqui por esse assunto... Mas a palavra é muito oportuna... Tem razão desses últimos acontecimentos... Eu sempre me lembro aqui... Já contei dezenas de vezes aqui... Dos relatos que eu ouvi um determinado dia aqui... E uma esposa... Contando como é que ela... Ela... Como é que é a vida de uma esposa de policial... Quando ele sai de casa... A apreensão... O nervosismo... Quando ele volta... O alívio... A alegria... E depois ela contou... Como ela passa farda... Então... Ela passa orando... Clamando ao senhor... Para deixar a roupa arrumadinha... Mas clamando ao senhor... Para que Deus o proteja... E aqui... Fica essa palavra que representa... A todos aqueles que vivem essa luta... Que Deus console... A família... Nós vamos orar pelo consolo... Aos corações ilutados... Orando pela cura dos enfermos... Em nome de Jesus... Neste sábado agora... Minha gente... Com um grande apoio... Da noventa e três FM... Nós vamos celebrar os quinhentos anos... Da reforma protestante... Num grande culto... Na Arena Carioca 1... No Parque Olímpico... A partir das quatorze horas... Com várias ações especiais... A palavra sempre especial... Do reverendo Hernandes Dias Lopes... Do reverendo Roberto Brasileiro... Num instante muito especial... Para relembrarmos esses quinhentos anos... Da reforma... Com apoio da noventa e três FM... Pastor Elio André... Vá orar conosco... Nós vamos apresentar todos esses assuntos... Diante de Deus... Lembrando carinhosamente... Dos nossos amados ouvintes... E você ouvinte... Sente-se meio solitário... Eu sei que o rádio te faz companhia... É tão bom, né? Você ligar o rádio... Ouvir... Cantar... Conversar... Rir... Ser informado... Chorar muitas vezes... Mas especialmente orar... Essa é a grande diferença de uma emissora... Como a noventa e três FM... Você pode ter informação... Tem informação... Tem entretenimento... Coisa engraçada... Tem... Prêmios... Tem prêmios... Música de adoração... Nosso Deus tem... Palavra do Senhor ser administrada a sua vida... Tem... Tudo isso tem... Pra que você seja abençoado... Pra que você não se sinta tão solitário... Mas que você se sinta abraçado... Mas lembra de uma coisa... Esse contato do rádio... Não substitui o contato pessoal... Ao vivo... Esse ambiente radiofônico... Não substitui o ambiente da comunidade... Da igreja... Da família da fé... Por isso... Experimente essa... Essa... Essa porta que Deus sempre abre... Pra que você esteja vivenciando um tempo diferente... Na presença de Deus... E pra glória dEle... Vivendo de verdade o Evangelho de Cristo na sua vida... Que Deus muito te abençoe... Vamos orar? Senhor... Um dia o Senhor... Falou aos seus discípulos... Que era necessário visitar os que estavam presos... Visitar os famintos... E os que estavam descobertos nos... E que se nós fizéssemos assim... Estaríamos fazendo ao Senhor... Esse é um quadro... Claro... De uma necessidade de relacionamento... E muito mais praqueles que estão mais necessitados... Pai... Já foram 110 policiais esse ano mortos... E 20 associados... Chegando no número de 132 pessoas... Que foram ceifadas no estrito cumprimento do seu dever... Trabalhando... Para defender uma sociedade... Deus nós queremos rogar por essas famílias... Que perderam seu pai... Seu marido... Que perderam aquele que sustentava e mantia a casa de pé... Mas que perderam filhos também Senhor... Que o Espírito Santo possa te consolar... E que esta violência brutal... Bárbara... Que acontece no nosso estado e em todo o Brasil... Possa ó Deus arrefecer... Que as autoridades de fato... Possam olhar para aquilo que é necessário... Que é urgente... Aquilo que é importante... Que possam olhar para o povo... Pelo qual dizem representar... Deus nós colocamos aqueles que estão no cárcere... Os que estão nos hospitais... Os que estão no orfanato... Deus que eles possam ter um acalento... Um abraço... Um conforto... Ajuda-nos a confortá-los... Ajuda a igreja... A cumprir o papel de ser igreja Senhor... Nós te pedimos isso em nome de Jesus... Amém... Que Deus te abençoe... Amém...